Há 32 anos, Eduard acerta as contas com o Leão. Ele conta que não gosta de deixar para a última hora e já está com tudo pronto. Sem muito estresse, né? Porque o brasileiro tem mania de deixar tudo para a última hora e a gente fazendo logo no início a gente já fica livre. Os contribuintes que receberam mais de R$ 28.559,70 no ano passado, tem até o dia 30 de abril para acertar as contas com o Leão. Também é obrigado a apresentar a declaração quem trabalha no campo e teve receita bruta superior a R$ 142.798,50 em 2018. Para quem ainda nem se deu conta dos prazos, a dica é se organizar o quanto antes. Todos os rendimentos assalariados, rendimentos de aluguel, rendimentos de previdência, saque, aplicações, os extratos bancários, todas as despesas que eu tive durante o ano, despesas médicas, psicólogos, fonodiólogos, dentista. Geralmente também a gente orienta uma paixinha do ano, porque eu esqueço, eu esqueci até que eu vendi o carro, né? O contribuinte tem à disposição três formas para declarar o imposto de renda. Por meio do programa para computador, usando o aplicativo para tablets e smartphones, ou acessando o serviço Meu Imposto de Renda diretamente no site da Receita Federal na internet. Neste caso, é preciso ter certificado digital. Não é mais necessário baixar um programa à parte para fazer a transmissão da declaração. A função já está embutida no sistema. A novidade deste ano é que passou a ser obrigatório informar o CPF dos dependentes. Podem ser deduzidos gastos com saúde, como consultas e exames, e com mensalidades escolares, por exemplo. E é preciso ter cuidado, porque nem todo gasto com formação é dedutível. Tipo inglês, pode? Não pode. Academia, pode? Não. Então, assim, esportes. Às vezes eu tenho aquela creche, ou aquele espaço recreativo, e eu quero considerar que isso é escola. Não é. Espaço recreativo não é instrução. A expectativa da Receita Federal é que sejam entregues 30 milhões e meio de declarações. Quem perder o prazo está sujeito à multa de, no mínimo, 165 reais e 74 centavos. As restituições começam a ser pagas em junho, com prioridade para idosos, pessoas com deficiência ou doenças graves e professores. Já quem tem imposto a pagar, pode doar até 6% do valor devido para projetos sociais ou esportivos. Luciano declara imposto de renda há 10 anos. Está tão íntimo do assunto que até já faz as declarações de amigos e familiares. Você entendendo um pouquinho ali, ou seja, preenchimento das rendas, do que você contribuiu, eu acho que não é muito complicado não, acho que é bem tranquilo. Geralmente eu não tenho problema não. Eu faço o meu e de algumas pessoas também, minha mãe, meu tio e um amigo também.